E aí galera, hoje eu vou fazer a revisão do G-Shock GR9110, GR9110. Aqui é a caixa dele, um metal, alumínio, padrão G-Shock. Tem essas inscrições aqui, já são características da caixa. Caixa toda revestida de espuma, padrão dele G-Shock. Aqui está o relógio. O relógio da G-Shock. Vou começar primeiro pelas funções dele. Hora. Aqui é para poder ver o... Tábua das Marés, essas coisas assim. Hora mundial. Alarme. Cronômetro. Contagem regressiva. Volta a hora normal. Se você apertar e segurar o ajuste, entra no modo para poder acertar a hora. Aqui você muda. Bom. Doze horas ou vinte e quatro horas. Acertar o segundo. Hora. Minuto. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui o negócio para mostrar melhor. Aqui, ó. DST. Tá ligado. É o horário de verão, no caso. Ano. Ano. Mês. Data. É o som que o relógio emite quando você pressiona os botões. LT. Light Time. Três segundos. Vai de um a três. É o tempo que a luz vai ficar acesa quando o botão for pressionado. P.S. Essa aqui é uma função muito importante. No caso, esse relógio aqui, ele é movido a energia solar. Dá para ver aqui os painéis, ó. Tem a divisão aqui. Outro painel aqui em cima. A divisão. Outro painel aqui. Aí tem uma divisãozinha aqui que não dá para ver direito. Porque está escrita aqui. E o outro aqui embaixo. Ele é movido a energia solar. Então, o que é esse P.S. aqui? É uma função para poupar energia. Você ativa ela. Quando o relógio ficar alguns minutos sem captar luz, né? Do sol e tal. Ele apaga tudo. Ele apaga tudo e entra no modo de economia de energia. Se você ficar tanto tempo. Eu não me lembro agora exatamente. Mas se você ficar três dias com ele no escuro. Ele vai desativando de função em função. Alarme. Flashlight. Contagem regressiva se tiver ativado. Ele vai ativando uma, desativando uma por uma. Para poder economizar energia. Então, é interessante. Você deixar ligado esse. Essa função aqui. P.S. Que é para poupar energia. Eu, por sinal, já desci esse relógio aqui. De propósito. Três meses guardado na caixa dele. Que é essa. Já deixei guardado três meses na caixa. E quando eu peguei ele. O indicador estava no mínimo. Que no caso é aqui. Aqui está no médio. Médio. Low. High. Ele estava aqui. Indica que a carga estava baixa. Mas ele tranquilo. A hora correta e tal. Aí volta aqui para o modo hora. Tive que fazer um corte aqui. Essa função aqui. É das marés. Você está vendo. Seis horas. Do dia 29. Do 12. A maré baixa. Vou mudar. Sete horas. Sete horas. A maré baixa. Aqui, piscando. Oito horas. Nove horas. Dez horas. Onze. Meio dia. Uma hora. Duas. Aqui é para você alterar os dias. Está vendo? Olha lá. Aqui no caso. Já entrou em outra data. Aqui são. Fases da lua. Aqui. 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 As vezes eu me confundo na hora de operar os botões aqui. É porque eu tenho muitos. Então. É difícil eu lembrar. Sempre. De qual botão faz o que. Né? Porque aí em outro relógio de outra marca. Esse botão faz outra coisa. Esse faz outra. Então. É bem confuso para mim. O alarme. Esse aqui. É o alarme. É o alarme de sinal. Aquele bip. Que toca no horário. Quando dá uma. Duas. Três. Quatro. Dez horas. Está ativo. On. Alarme 1. Desligado. Desligado. Dois. Três. Quatro. Aqui o alarme soneca. Desligado também. Eu geralmente. Todos os meus relógios. Eu deixo o alarme desligado. Porque. Não é interessante para mim. Cronômetro. Aciona. Para. Reseta. Contagem regressiva. Aqui você muda. Volta o. A marcação de horas de novo. Aqui em cima. Tem o. Esse aqui é difícil de ver para caramba. Porque ele reflete muito. Mas deixa eu tentar. Foca aqui. Foca. Aqui. Está vendo. É o menu. Soneca. Alarme. Sinal. Aquele. Bip. Que faz quando dá. De hora em hora. Quando você. Desliga. O. 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 O som que emite. Quando aperta os botões. Aqui. Vai ficar um tracinho em cima. Dizendo que está no mudo. Esse. Al. Aqui. É. Para a luz acender automaticamente. Quando você virar o relógio. Acho que não vai dar para ver. Calma aí. É. Você tem que achar o ângulo certinho. Como aí. Está vendo lá. A luz dele só acende os números. Esse. Para acender a luz aqui automático. O que é isso? Você está com o relógio no pulso. Nesse ângulo aqui. Aí você vai querer ver a hora. Quando você girar o relógio para você. A luz vai acender sozinha. Exemplo. Você está aqui. Está usando ele. Ah. Eu vou ver a hora. Quando você gira para ver. A hora vai. O display vai se iluminar sozinho. Só que aqui no ângulo que eu estou. Não funciona. Tem que acender legal mesmo. Não funciona. Mas enfim. Aí para acionar essa função. Você aperta. Esse aqui é o botão de luz. Ó. Para ativar e desativar. É só você apertar e segurar. Está vendo que sumiu. O tracinho que estava aqui em cima. Aqui é o gráfico. O gráfico que a maioria de G-Shock tem. Que vai de. Vai de 1 em 1 segundo. Esse gráfico aqui. Aqui embaixo é o medidor de carga de bateria. Como eu já tinha falado. O alarme. Aqui é. Aquele negócio do PS. Ativo. Horário de verão. DST. Goofman. É o modelo dele. G-Shock Goofman. Deixa eu pegar um foco legal. Sobre o relógio aqui. Ele é de. Resina. A pulseira dele tem um. Um tipo de textura. Aqui nessa parte. Tem uma textura. A fivela dele é. Preto. Acredito que isso aqui seja anodizado. Não pintado. Tem a inscrição aqui. Energia solar. G-Shock. Essa Benzel também pode ser trocada. Tanto a pulseira. Na maioria do G-Shock. Você pode trocar a Benzel. A Benzel é a pulseira. Aqui. Tira esse parafuso. Tira esses dois parafusos. Tira a Benzel com cuidado. Eu costumo fazer assim. Segura aqui. E puxa. Para levantar. Para passar por cima dos botões. Porque senão você corre o risco de arrancar o botão. O botão não sai. Ele é fixo. Esse aqui não é o botão ainda. Esse aqui é um. É um facilitador. Para você poder pressionar o botão. Ele fica preso. No botão que fica aqui embaixo. Olha lá. Está vendo? O cromadinho lá. Aqui é o fundo do relógio. Parafusado. Olha lá. Rust. Rust resistente. Goofman. Aí tem essa tartaruga aí. Com a espada. Que eu acho. Muito maneiro. Se você está usando. Vamos supor. Está em uma viagem de moto. Está usando aquelas luvas bem grossas e tal. Densas. Você vai conseguir operar ele tranquilamente. Apertando os botões aqui. Ou sem luva também. Você pode ver que o dedo. Ele se acomoda tranquilamente aqui. Você consegue. Tanto de luva ou sem luva. Você consegue operar ele. Tranquilo. Essa aqui é uma edição militar. Edição militar. Desse modelo. A G-Shock costuma fazer de um mesmo modelo. Vários cores. Combinações de pulseira. Benzel. Isso aqui é uma benzel. E aqui é a pulseira. Aí você. Caso for comprar. Procura pela referência do seu relógio. Que no meu caso aqui é o GR91. GR9110BW. Aí você vai procurar kit Benzel. Você consegue encontrar aí na internet. Com uma certa facilidade. Certa facilidade. E não é barato. Tá? Infelizmente. Mas você. Uma vez que você comprou. Você troca. Facinho. Só mexendo os parafusos aqui. Pronto. Mas eu curto essa Benzel. Edição militar aqui. Esse é um relógio que. Dia-shock. Ele aguenta. Quase tudo. Claro. Você não vai pegar um martelo. Vai ficar batendo. Fafuradeira aqui. Que vai. Estragar o relógio. Tô falando que. Acidentes de uso. Mesmo. Ele caiu. Ou você. Trabalha. Usando uma britadeira. Uma furadeira. Alguma coisa assim. Tenha muita. Trepidação. E tal. Ele aguenta. Muitos dos relógios. Que você vai usar. Não aguenta. Ele aguenta. Baixa. Baixas temperaturas. Quedas. Inclusive. Esse aqui. Já levou queda. Pra caramba. Eu pratico mountain bike. Na maioria das trilhas que eu vou. Eu vou com esse relógio aqui. Porque ele é pequeno. É movido a energia solar. E é G-shock. Eu sei que eu posso confiar. Já. Já pratiquei mountain bike. A trepidação do asfalto na trilha. A trepidação. Quando eu estou no asfalto. E na trilha. É diferente. Buraqueiro e tudo. E ele. Tranquilo. Excelente relógio. Se você tem um relógio que aguente. Tudo. Ah. Eu só tenho dinheiro pra comprar um relógio. Mas esse relógio que eu comprava. Eu quero usar ele pra tudo. Então você compra um G-shock. Não precisa ser necessariamente esse. Mas é interessante que. Já que você só tem dinheiro pra comprar um. Compra um movido a energia solar. Que você nunca vai abrir isso aqui. Nesse relógio. Nunca vai ser aberto. Fora em casos de. Defeito. Que é uma coisa. Difícil. Dar no relógio desse tipo. Mas. Do contrário. Você não vai se arrepender não. Claro. É um relógio pra um público específico. Mas. Todos que eu indiquei esse. Indiquei a G-shock. Não se arrependem não. Esse aqui. Quando eu. Comprei ele. Tava na base. Dos uns 800 reais. Comprei esse aqui. Lançou e tal. Hoje deve estar um pouco mais barato. Beleza. Esse aí. Foi a revisão do G-shock GR. 9.1. 10. E aí. E aí.